Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vim trazer hoje a resenha de uma máscara, né, que eu já uso ela há um tempinho, mas só que eu procurei aqui no YouTube resenha, né, dessa máscara e não vi muitas resenhas, eu creio que só vi duas, né, dessa máscara e esse mesmo, umas resenhas assim, que não deu assim pra entrar mais a fundo. E essa máscara, ela é muito boa, ela é de nutrição, tá? É a máscara capilar barro mineral que nutre e devolve a hidratação natural fechando as cutículas. Vou deixar vocês aí, né, vendo o passo a passo e vou falar um pouco mais sobre ela, né, é uma máscara aqui, ó, de coloração assim, ó, ela é muito, muito, muito cheirosa, meninas, vocês não tem noção do cheiro dessa máscara. Essa máscara, o cheiro dela fica, né, até os 3 day after aí, né, gruda esse cheiro e ela deixa o cabelo realmente, né, com a cutícula bem fechadinha, né, vou ler aqui o que diz o fabricante, ó, Máscara capilar enriquecida com óleo e gominerais de ação direta nos cabelos, danificados ou enfraquecidos por tinturas, descolorações, nutrindo aí da raiz as pontas, né, proporcionando brilho, maciez, maleabilidade e hidratação. E aqui, né, diz que ela tem ação de 10 a 15 minutos, tá, eu deixei agindo aí no meu cabelo 15 minutos e o que vem dizer aqui essa, esses efeitos aqui de minerais e óleo elementos essenciais? O que vem dizer isso aí, é, nós sabemos quais são aí os minerais, né, que nós encontramos entre esses óleo elementos, é, podemos citar aí o sódio, né, também o potássio, o cálcio, isso tudo aí é combinado, né, nessa máscara aqui, então, combinando aí o sódio, né, com o potássio, dá um equilíbrio aí que mantém a hidratação, tanto, né, nos fios, quando nós compramos também produtos pra pele também, vem aí mantendo, né, a hidratação aí na pele também, o cálcio combinado com o magnésio, né, o zinco e o alumínio, então tem vários aí, é, proteínas, tem vários aí minerais, tudo nessa máscara. E, e, utilizando em forma, é, cosmetológica, assim, quando eles estão, é, composto aí, né, na máscara de cabelo, os óleo elementos podem ser chamados de catalisadores, ou seja, né, possui aí a capacidade, né, de potencializar o efeito dos ingredientes que tem dentro de uma máscara, tá, É, seja qualquer o ativo aí, né, né, outros principais que estivessem presente em sua formulação, sem que qualquer substância aí seja, é, danificada ou modificada. Então, ela vem trazendo aí pros nossos cabelos bem mais forças. Então, a máscara é essa daqui e, realmente, é uma nutrição poderosa, uma nutrição muito boa. Esse daqui, ó, é o resultado, ó, nos meus fios. Realmente, o cabelo, ó, fica muito alinhadinho, muito brilhoso. Maravilhoso, gente, eu amo essa máscara aqui, sempre quando eu uso ela dá esse efeito, olha só, maravilhoso, gente, ó, muito, muito, muito bom. Vou mostrar pra vocês como ficou atrás também. Maravilhoso, gente. Então, meninas, o resultado foi esse, né, dessa máscara de nutrição maravilhosa, né, que eu vim trazer pra vocês aí, pra vocês também conhecerem. Tem pessoas que conhecem essa marca, né, da Mizani, Bar Mineral, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então, eu quis trazer aí pra vocês, né, mais uma dica aí de máscara de nutrição que vale a pena, tá? E ela não é cara, ela custa mais ou menos, né, entre 14, né, a 15 reais. Mas ela é bem baratinha e, como vocês podem ver, ó, é 500 gramas, é meio quilo, dá bastante, é, tem bastante máscara aí, dá pra usar há bastante tempo. E eu finalizei meu cabelo somente, né, batendo o secador e logo após, né, eu vim com uma dessas capsulazinhas aqui que já está, ó, só tem três, já está acabando. Eu vou trazer pra vocês aí também a resenha, né, dessa capsulazinha da Avon, que tem sido maravilhosa pros meus cabelos também. Tenho gostado bastante. Então, meninas, um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo e não se esqueçam, né, de se inscrever aí no canal pra fazer parte aí da família Neuzelene Cesario, né, não deixe de me seguir lá no Instagram, nós vamos ter, é, um sorteio, não vai demorar muito, acho que daqui a um dia já vai ter sorteio lá no meu Insta, tá? Espero vocês por lá também e até o próximo, tchau!